Olhando hoje, pra mim foi muito importante debater sobre esse assunto, foi muito importante, mas ao mesmo tempo, ele me fez muito mal. Imagina. Ele me fez muito mal, por quê? Porque eu venho fazendo tratamentos assim, em relação a aceitar o corpo, a cuidar dessa parte minha, com a ajuda muito importante do Paulo Roberto, que é o meu marido, ele me ajudando em relação a isso, e eu vinha com esse tratamento, até que eu chego e me deparo com uma situação como essa. Então faz com que você volte lá atrás e comece um trabalho tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Reseta a história. Reseta a história. Reseta a história. Sinto muito de coração. Por quê? Por que, Gabs e Tutu, eu nunca aceitei meu corpo, da forma como ele é. Eu nunca aceitei. E esse assunto é um assunto muito delicado pra mim. Não é um assunto que é fácil falar. Porque quando... Acho que a maioria das transexuais, elas têm esse problema, né, da aceitação do corpo porque a gente nasce no corpo errado. Infelizmente. É isso. Falando de uma forma mais clara. A gente nasce nesse corpo errado. Eu não queria ter nascido nesse corpo errado. Mas eu nasci mulher. A minha cabeça é de mulher. Eu sou mulher. Eu me sinto mulher. Entende? Mas o outro não. O outro me vê como chacota. E foi assim que o Bruno me viu. O Bruno me viu como chacota. E essa não foi a primeira vez. Já tiveram outras vezes que eu entrevistei, onde ele entrevistava mulheres cis, repórteres amigas, mulheres cis, e ele não tinha o mesmo tratamento como ele tinha comigo. Comigo era diferente. Com as mulheres cis, se tinha um respeito. Mas comigo, não. Era ou empurrando pra cima do marrone, ou soltando alguma gracinha, ou perguntando alguma coisa. É que naquele momento, foi o limite pra ele pra dizer assim, hoje eu vou perguntar pra ela. Eu vou deixar uma coisa que eu vou parar. Obrigado.